Beleza rapaziada? Hoje eu vou tentar fazer um vídeo diferente Pra quem acompanha nos stories aí Esses dias o Caio foi lá buscar umas melancia pra vender E aí vendemos ali na Praia Grande E aí ontem nós fomos buscar de novo Lá no Marcelo Bendo, lá no Sombrio Daí nós vendemos um pouco aqui na Praia Grande Daí agora nós vamos vender o resto Só que eu acho que nós vamos, nem sei pra onde é que nós vamos Vamos lá pro passe de torre, sei lá Daí eu vou gravar pra vocês aí Pra fazer um videozinho diferente Temos que inventar moda, né? Já que agora temos 100 caminhões Daí eu cheguei aqui agora na casa do Caio E vamos pra lá Pra vender as melancia De caminhoneiro viremos ferente Eu e ele É que ele já tá conhecido como o Caio da Melancia É uma pena Sai Sai aí, se letinha, sai lá Não tem certeza Não, sai Dá a volta lá na casa Mas é pra carro só Só que aí nesse buraco negro Vamos ver onde é que nós vamos parar Olha o poxa lá, meu Ah, nem finge ele Só que só que nesse buraco negro E é fundozinho É Lá de a pé pra ver Ah, depois eu vou entrar tudo malhado Não, deixa eu tirar aí Não, deixa eu tirar ali Meu caralho Esse cai Surfar? Eu indo de cobaí em vez de cair tchau ai ta apundando está em meio joelho vem não porque não não vc vc não vc quê que não vc Ia dar água no farol só Vai bater Vai bater no carro lá Manobrar que não deu boas vendas Vai bater no carro 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 Vai Vai bater no carro 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 Beleza rapaziada Eu queria pedir Compreensão de vocês Que agora vai demorar um pouquinho pra sair os vídeos No canal aí, porque daí eu tô sem caminhão Mas vamos inventando Eu quero ver se semana que vem Eu vou lá pro Vou lá pros Cruz Passar o Natal em casa Daí semana que vem eu vou lá pros Cruz Fazer um fervo lá Dar uma viajada Com os guris lá, com o Robert Com o Dariel, com o Samar Com o Meireles Com o Papai Cruz Vamos lá fazer umas filiadas Eu já deixo lá aqui Olha o tio lá Essa é a praia grande Não tem o que fazer Toma reflete aí no bico Não dá azul na frontal Não deu certo É um tipo Caio não pode me ver Toda vida me chamando Falou, tchau Até de novo Tchau Tchau